cinema em casa precisamos de seus sonhos e de suas histórias para existir Bastian tem que voltar ao mundo de fantasia quero dizer isso sim para enfrentar uma terrível bruxa que está descobrindo os sonhos cuidado pessoal solte sua imaginação e entre nesta fantástica aventura história sem fim 2 hoje após o Chaves no cinema em casa autorizou o juiz Roberto Baixa a chance do título quer mais uma chance? então compre a telecena de verão só ela te dá mais uma chance de ganhar além de todos os prêmios agora quem somar mais pontos no total de 4 sorteios ganha até 100 mil reais quer mais uma chance? então compre uma telecena carinha de anjo Pablo o vendedor de flores recebe o apoio da família Larios se precisa comprar alguma coisa nós podemos ajudar o garoto sofre com a doença da madrinha não sabe não sei o que eu quero junto eles decolaram para uma super viagem mas um fato inesperável acaba com a alegria de todos vamos onde eu decidi carinha de anjo hoje capítulo especial mais cedo 7 e 15 da noite e então o senhor poderia ajudar a sua dona Larios? posso como é que eu faço? as casas André Larios bom dia oi eu queria saber como é que eu posso fazer uma doação é eu queria doar 15 reais ligue e ajude as casas André Larios a sua doação pode mudar a vida de milhares de portadores de deficiência mental eu sou das casas André Larios doação não agora não tchau no SBT Repórter em nome da fé quais os poderes da oração? a opinião de cientistas e pacientes terminais que se curaram com preces a espera de um milagre a jovem que ficou cega e anos depois recuperou a visão sem explicação eternamente linda uma maratona para quem não quer envelhecer SBT Repórter amanhã 11 e meia da noite depois do show do milhão